No Vale do Aço, uma dupla que, segundo a Polícia Militar, transitava por ruas avenidas de um bairro de Patinga, ela foi presa aí, ó. Isso porque os rapazes estavam com a posse ilegal de uma pistola de fabricação turca. Essa aí, ó, avaliada em aproximadamente 10 mil reais. É, me chamou atenção, porque estar circulando não é o problema, né? O problema é estar circulando com a arma, é difícil. É o combate à criminalidade aí na região, né, Gisele? Pois é, Nico, a Polícia Militar tirou de circulação, mais uma vez, duas pessoas que, supostamente, tentariam cometer uma ação criminosa. Eu falo supostamente porque essas duas pessoas, dois jovens, inclusive, um de 23 e um outro homem de 26 anos de idade, estavam dentro de um carro, circulando pelo bairro Veneza em atitude suspeita. Foram abordados pelos policiais e, com eles, a polícia encontrou uma pistola de fabricação turca, calibre 9 milímetros, um carregador 9 milímetros e o veículo em que a dupla estava foi removido para o pátio credenciado do DETRAN. Obviamente, esses dois homens foram levados para a delegacia de polícia junto com essa arma apreendida. Nico? É, não pode, né, Gisele? Sabe que não pode, mas quer viver assim, né? Fazer o quê? Hum.